Pois é, chuchu. Você acha que o chuchu é água só? Só tem água? Não. O chuchu tem potássio, tem minerais, é um verdadeiro diurético, tem muitas vitaminas e a folha do pé de chuchu para fazer o chá é ótimo para a pressão arterial. Isso mesmo. Você pega um bom punhado, quem tem pressão alta, de folhas de chuchu ferver num litro de água fervente, preparar o chá e tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Ajuda no controle da pressão arterial. Pressão arterial é muito sério e perigoso. Não deixe de tomar seu remédio que o médico passou todo dia naquele horário. Mas você pode também tomar o chá de folha de chuchu, tá? Só vai ajudar. Um abraço e até o outro programa.